Padre Fábio de Melo mudou de ideia? Então, será que ele volta para as redes sociais? Enquanto isso, o que ele anda fazendo? Considerado como padre galã, Fábio de Melo marcou presença no show de Sandy e Júnior? Eu acredito que algumas pessoas, não só pelo sucesso, mas pela escolha musical que fazem em suas épocas, conseguem construir a trilha sonora de muita gente. Mas a gente pode dizer que eles marcam a gente de alguma forma. E é bom a gente ver uma família musical, né? Foi muito repercutido na mídia a saída do padre das redes sociais, em virtude dele ter expressado sua opinião sobre a saída de Alexandre Nardone do presídio por conta do induto do Dia dos Pais. E quando será que ele volta para o Twitter, hein? Todo mundo que é público vivencia isso, né? E quanto mais público a gente se torna, maior é o mural. A maior é a janela de vidro que a gente tem. Então, quando a gente percebe que está sendo mais difícil do que fácil, a gente tem que saber se recolher também. Mas quando que a gente vai ver o senhor de volta no Twitter? Pois é, por enquanto ainda não sei, não. Estou feliz assim, me fez bem. Nunca mais entrei lá. Nunca mais. Nunca mais. Eu não apaguei a conta, mas eu apaguei o aplicativo no celular. Aí ajuda, né? Você não ficar tão curioso para saber o que estão dizendo.